Olá, graças a Deus do Senhor Jesus, louvado seja Deus para todos sempre. Somos gratos àquele que nos formou, àquele que nos criou, àquele que tem nos abençoado. E desfrutamos desta oportunidade por causa da sua graça, do seu imensurável amor, da sua misericórdia que se renova sobre nós todas as manhãs. Queremos compartilhar um pouco da palavra do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 4, no versículo 18 está escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A missão do Messias, Jesus é o nosso libertador, prometido que havia sido anunciado pelos profetas, aquilo que viria e veio. E a missão do Messias é libertar, salvar, curar. E nesse texto aqui, profetizado por Isaías, pelo menos 700 anos antes, Jesus está lendo esse texto na sinagoga em Nazaré, e ele começa dizendo exatamente isto, mostrando para nós a sua missão, e a missão do Senhor Jesus Cristo é evangelizar os pobres, abastecer o homem das riquezas espirituais, os pobres, toda a humanidade pobre, caída, falida diante de Deus. Todos nós estávamos caídos e perdidos, e agora fomos enriquecidos da sua graça, ele nos tirou da falência e da morte, ele nos trouxe redenção, boa nova de salvação, ele veio evangelizar os pobres, todos nós, toda a humanidade caída e perdida, ele disse que ele veio, enviou, foi enviado para proclamar libertação aos cativos, o homem está preso nos seus próprios pecados, ele não tem liberdade, a não ser que ele conheça Jesus, o libertador, o evangelho diz que se Jesus libertar, verdadeiramente o homem será livre, nós não podemos nos libertar a nós mesmos de cadeias espirituais, emocionais, Jesus é o libertador, ele é aquele que nos propõe liberdade, riquezas espirituais, libertação plena, tudo aquilo que outrora nos detia, no amas cativeiro, ele levou cativo cativeiro, ele nos põe liberdade, conhecereis a verdade, ele é a verdade e a promessa é que nós seremos livres, totalmente livres, e hoje temos liberdade, hoje somos livres para servir a Deus, para amar o nosso semelhante, para fazer a vontade do Senhor, não há mais prisões nem cadeias, aleluia, ele é o nosso libertador, o texto ainda diz mais, que ele veio para da libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, nós estávamos como que vendados os olhos, sem percepção espiritual, sem conhecimento de Deus, não sabíamos, conhecíamos a nossa origem, muito menos o nosso destino, estávamos nessa cegueira, perdidos, errantes, ele veio e iluminou os olhos do nosso coração, nos deu percepção espiritual, nos tirou da sombra, nós estávamos com a mente obscurecida, ele é a luz que ilumina todo homem, ele nos faz ver realmente a vontade de Deus para nós, é ele que nos tira da cegueira espiritual, é ele que nos põe a liberdade, é ele que acaba com aquilo que nos oprime, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, Jesus é o nosso libertador, aleluia, você já gosta dessa liberdade em Cristo Jesus pelo Evangelho? Este é o ano aceitável do Senhor, e este é o tempo da salvação do Senhor, este é o tempo da manifestação da graça de Deus, chamando todos ao arrependimento e a vida nova em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe neste dia, juntamente com a sua família, em nome de Jesus. Amém.